Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje não vai ser DJ, no vídeo de hoje não vai ser ensinando nada, só vai ser eu e você aqui batendo um papo. Então, esse vai ser um novo quadro aqui no canal, que é eu mostrando filmes, séries e desenhos para vocês. E esse quadro só vai ser passado na sexta-feira, para que nos finais de semana vocês podem assistir uns filmes, séries ou desenhos que eu vou trazendo aqui para o canal. Gente, eu estou fazendo hoje, primeiro vídeo nesse quadro, eu estou trazendo filmes com vários gêneros de filmes. Por exemplo, tem filmes de adolescente, filme de ação, filme de comédia, filme infantil e filme musical. Se vocês quiserem que eu faça semana que vem um top 5 filmes só adolescente, só de comédia, só de ação, eu trago para vocês. Mas hoje eu vou fazer 5 com um tipo, um gênero diferente de filme. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, coloque nos comentários se vocês acharem, se quiserem mais continuação desse quadro aqui. E se vocês quiserem que eu faça outros quadros aqui no canal também, tipo, nesse tal dia a gente faz só isso, nesse tal dia a gente faz só isso, nesse tal dia a gente faz só isso, entendeu? Então, é isso aí gente, então deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e vão lá me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora é só mais blá 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 e vamos lá. Primeiro filme é Zep, esse daqui. Esse filme ele tem na Netflix e YouTube e outros lugares que vocês forem procurar, deve ter também. Mas são os dois principais que eu sei que ele tem. Ó, Zep é assim, resumindo. Eu não peguei a sinopse do filme, tá gente? Eu tô fazendo do que eu assisti e vou falar pra vocês em minha opinião, tá bom? Porque se você olha a sinopse é muito chato, muito chato. Então, ó, Zep, eu só coloquei aqui pra mim não esquecer os nomes do filme, tá bom? Ó, Zep é um filme mais pra adolescente, tipo, uma vez que uma pessoa adulta ou uma criança não vai gostar muito, entendeu? Então é tipo assim, é uma menina que ela tem um celular e ela vai morar junto com outra família, não. A mãe dela se casa com o cara e eles vão morar lá, e elas vão morar lá pra aquela casa. Só que lá só tem menino, até o cachorro é menino. E o cachorro é muito normal, ele é tipo, não é muito, não é adestrado, vamos supor assim. Daí ela vai lá, pega e abaixa um aplicativo, abaixa um aplicativo no celular dela, que dá aquele som assim, que só a cachorra escuta, sabe? Então, daí ela vai lá, pega lá o aplicativo, abre e coisa pro cachorro mandar fazer aquilo, por exemplo, senta. Daí ele mete um som pro cachorro fazer isso. Só que dá alguma coisa pra aquele celular, que eu não vou falar o que é, você tem que ir lá assistir. Ele dá alguma coisa pra aquele celular e ela vai pra escola e ela consegue mandar em todos os meninos. Tipo, ela vai lá naquele aplicativo e fala, mudo. E o menino não consegue soltar nenhuma voz, ele fica tipo... Entendeu? Ele não solta nenhuma voz. Então, tipo, o que ela vai falando pra aquele celular funciona, tanto pra cachorros, quanto pra meninos. Só que ele funciona só pra cachorros, só por esse defeito que aconteceu no celular, que vocês vão ver no filme qual foi. Ela consegue mandar nos meninos e assim vai a história. Não vou contar o final, mas só uma dica, vai dar uma reviravolta aí. Agora, o segundo filme é uma comédia brasileira. É um candidato honesto. É um filme muito legal aqui em casa, todo mundo gosta, eu, minha mãe e meu pai. A gente assistiu, não faz muito tempo, não, mentira, faz sim. É, tem o dois também, só que eu prefiro mais o um. E ele é tipo assim, é um cara que ele vai ser o presidente. É o Leandro Hassum, eu acho muito legal esse ator, ele é um bom comediante. Então, ai, calma aí. Então, é esse filme aqui, tá? Com o candidato honesto. E ele quer virar um presidente. Então, por isso ele é candidato, né, gente? Porque ele ainda não virou um presidente. Só que daí, a avó dele chama ele pra ir lá falar com ela. Então, ele vai pro outro lado da cidade falar com a avó dele, porque a avó dele vai morrer. Daí, ela faz o último pedido dela. Fala assim, meu filho, tu se torne honesto. Daí, ele fala, como é que eu vou ser honesto sendo o presidente? Daí, ele, tipo, ele acorda no outro dia e ele começa a falar todas as verdades. Ele não consegue mentir nada, nem mentira pro bem, nem mentira pro mal. Ele só fala a verdade. E assim vai a história, gente. E a cada coisa engraçada que aparece naquele filme, por causa que ele não consegue mentir, nem fechar a boca. Ele só fala tudo que vem na mente dele. É muito engraçado, gente. Vocês têm que assistir. Se vocês gostam de comédia, gostam de rir, vocês têm que assistir esse filme. O próximo é o filme de ação. É Guardiães da Galáxia. Que todo mundo que é fã da Marvel já assistiu. A propósito, eu já assisti Vingadores. E é um filme muito top. Vingadores, o último, agora que lançou o Ultimato. É muito legal que o filme. Ai, minha amiga foi linda comigo e ela chorou. Mas tá, voltando para o foco. Guardiães da Galáxia. Tem o 1 e o 2, mas eu vou falar só do 1. Mas eu gosto dos dois, né? Do 1 e do 2. Mas agora eu vou falar só do 1. Que é tipo assim. Tem o Peter Quill. Quando ele era menino, ele foi pro espaço. Foi morar lá. Porque a mãe dele morreu. Daí, ele é tipo um caçador de recompensas. E ele aqui é Show Warby. Que é uma das pedras lá do Thor. Do Thor. Nossa, que aleatório. Do Thanos. Daí, ele vai lá e conhece a... Primeiro conhece o bichinho. Que eu esqueci o nome, mas é esse daqui, tá? Ele vai lá e conhece esse daí. E esse daí fica junto com o Groot. Que é a arvorezinha lá. Quem não lembra... Ai, eu acho tão bonitinho, Groot. Quando ele virou o bebê. Mas tudo bem, esse daí é o 2. Daí, ele vai lá e os formam uma equipe. Daí, depois, ele vai lá e conhece a Gamora. Daí, a Gamora também se junta a ele. Depois, ele vai lá e conhece o Drax. Que é o Forton. Daí, ele se junta a essa equipe. Por quê? Por causa que ele quer vingança contra o... Não é escudeiro. É contra o aliado lá do Thanos. Por causa que aquele aliado do Thanos matou a família dele. E ele quer vingança. Então, por isso, se junta com eles. E assim, vai vivendo aventuras. Entendeu? É basicamente isso. Assim, eles formam a equipe. E vai lutando contra o Mal. Como todos os filmes da Marvel são assim. E são maravilhosos pelas edições e efeitos e tudo mais. O próximo filme é um filme de animação. Que é Epa, Cadê o Noé? É um filme de animação. Ele criança e tudo mais. Mas eu acho legal. Eu já assisti, eu acho que umas três desse filme. É bem legal. E ele também tem na Netflix. Ah, um candidato honesto não tem na Netflix. Tá bom, gente? Tá. Epa, Cadê o Noé? Tem lá na Netflix. E ele é assim. Ele, tipo... Não tem o Noé. Por isso esse nome. Epa, Cadê o Noé? Por quê? Porque o Noé não aparece no filme. Mas é inspirado. Entendeu? Tipo, quem é o Noé na versão do filme é o Leão. Então, ele dá o comando que nenhum animal que come outro animal que é carnívoro. Pode comer outro animal na hora de entrar na arca. Tipo, a partir daquele momento que dá anúncio até o destino final. Não pode comer nenhum animal. Só frutas, vegetais e tudo mais. Daí, os carnívoros ficam mó tristes e os vegetarianos ficam tipo... Então tá. Daí, ele se baseia mais nesses duas espécies de bichos. Que é esse daqui, que é da capa. E a outra que eu não tenho certeza que vai estar aqui na capa. Mas se não tiver, eu já ponho aqui do lado a imagem de quem é. Então, ele se baseia mais nesses dois animais, o filme. E tipo, o menininho, ele não... Ele... Esses dois aí, ele não consegue entrar na arca. Porque tem uma lista de quem pode e quem não pode entrar na arca. Por causa que, vamos supor assim, tem animais antigamente que não existem mais hoje. Então, eles fizeram isso como brincadeira do filme, falando que tinha uma lista, tá. E daí, eles colocaram lá os casais, né. Elefante, girafa, esses negócios aí que a gente tem hoje em dia. E esses animazinhos, eles não puderam entrar na arca. Então, eles foram expulsos e ficaram lá. E começou a largar. O pai teve a ideia de se fantasiar com outros animais. E entrou na arca. Só que o menino e a menina acabaram saindo. E ficou lá e tentaram subir numa montanha bem grandona pra voltar pra arca. E aí, vieram aventuras e conheceram mais duas pessoas. Quer dizer, dois animais, né. Que não puderam entrar na arca também. E assim vai a história, gente. O próximo é Encantada. É um filme de musical. Musical, esse daí, ele... Como é assim, musical, gente? É que, tipo assim, vai vir um filme normal. Só que em tal momento, eles pausam e cantam uma música. Tipo Frozen, entendeu? Só que esse daí é com pessoas, não é animação. É tipo assim. Na verdade, tem animação também. No começo do filme, é uma animação da princesa lá e tudo mais. Bem bonitinho. E ela vai se casar. Só que a madrasta fala pra ela olhar bem no fundo, assim, do poço. Fala, olha lá no fundo. E ela vai lá, a ingênua princesa. Vai lá e olha. E ela cai nesse poço. Depois ela sobe naqueles barril, olha que ele atora. Naqueles esgotos, sabe aqueles negócios de esgoto que tem na rua? Ela sobe por ali e vai pro mundo real. Sai do desenho e vai pra vida real. E ela fica, tipo, meu, o que é isso? O que é carro? O que é tanta gente? Aqui vai me atropelar nas quantas coisas. Ela fica mó doidona, assim. E ela encontra um cara que tem uma filha. E ele vai lá e ajuda ela. Leva pra casa, dá comida. E ela toma um banho e ela dorme lá. Daí, assim, o príncipe dela lá do desenho vai lá pra terra das pessoas normais, no caso da gente. Pra socorrer a filha dela. Pra socorrer a princesa dela. Não, filho. Deu o daquilo, né? E é basicamente isso. Então daí segue a história. Ah, e também tem as musiquinhas, assim. Então, gente, esse foi o top 10. Top 5, na verdade. Filmes de adolescente, comédia, ação, desenho, no caso animação e musical. Se vocês quiserem que eu faça separado só de ação, só jovem, só... Só comédia, só animação, eu faço aqui pra vocês, tá? Gente, eu só não vou prometer em fazer terror. Por quê? Porque eu não assisto, então eu não posso ter uma opinião sobre esse filme. Todos esses filmes aqui que eu falei pra vocês, eu já assisti. Por isso, eu tenho uma opinião já pra falar pra vocês como é cada filme. E se é bom pra assistir ou não. Então, gente, é isso o vídeo de hoje. Pra não ter gostado, se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal. E a próxima sexta-feira eu trago mais vídeos. Talvez na semana que vem eu traga de séries, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!